80% da web. Beleza, eu trabalho com PHP desde 2003, sou amante de open source, evangelista PHP, talvez aqui alguém já tenha me visto em algum outro evento de PHP pelo Brasil, acho que já palestrei praticamente em quase todos os eventos PHP nacionais que tem, no TDC, no Dark Mira, no PHP Este, PHP em Rio, sou coordenador da comunidade PHP Rio, a comunidade hoje, a gente está com praticamente 2 mil pessoas no Metap, que é a quinta maior comunidade do Metap no todo, em qualquer temática no Rio de Janeiro, a quinta maior é o PHP Rio. A gente faz nossas palestras mensalmente, nosso ciclo de palestras. Temos o nosso grupo no Telegram também, quem for usuário de Telegram pode entrar lá, não é exclusivo para quem é do Rio de Janeiro, você sendo de outro estado, também pode participar do nosso grupo do Telegram. Nas redes sociais, procurando lá por Vitor Matos, você consegue me encontrar. Eu não precisei colocar o nome da rede social, porque quem já utiliza alguma dessas reconhece pela logo. Eu não preciso explicar qual é qual. Os elefantinhos aí que são os meus amigos, tem dois aqui, me acompanhando, sou doido por esses elefantinhos aí, é o mascote do PHP, e aqui é a bandeira da comunidade. Ah, faltou aí, eu não coloquei nesse slide, faço hoje, faço parte de uma cooperativa focada em software livre no Rio de Janeiro, que é a Lision Tech, é uma empresa que é focada em trazer soluções para os clientes, e sempre prezando pelo viés do software livre. Os profissionais que trabalham hoje na Lision Tech são profissionais que estão engajados nas comunidades, nas comunidades pelo Brasil, então quem tiver interesse de falar mais sobre isso, só me parar aí pelos corredores. Vamos, chega de falar e vamos para o prático. Construindo relatórios no PHP. Eu vou dizer aqui que ano passado, que era assim, está até um código sem highlight ali, um negócio meio feio, meio turvo. FPDF é bem conhecido de muitos aqui, se eu pedir para levantar a mão a galera aqui, provavelmente mais da metade deve levantar a mão para falar, eu conheço o FPDF, eu uso o FPDF diariamente para fazer relatórios na minha empresa, tem muito disso por aí. E o relatório feito no FPDF é basicamente isso daí. você programa um documento, que é algo bizarro. E a última release do FPDF, eu fui dar uma olhada lá no GitHub e tal, nem lembro já que era o repositório deles, foi em 2015. É um projeto que não está mais sendo mantido com tantas melhorias, tantas atualizações. São soluções que são nem um pouco visuais ou simples de se usar para desenvolver um relatório. porque você tem que programar, você quer fazer uma box ali, deu um exemplo, set draw color, set fill color, set text, desenhou uma linha, uma célula, desenhou um LN ali, é um negócio meio bizarro. Não é nem um pouco amigável. Quais os problemas disso? Quando a gente precisa colocar algum cabeçalho, um rodapé, botar sumário no relatório, precisa botar uma marca d'água no relatório, já tentaram fazer isso com o FPDF, viram o caos que é? É uma dor de cabeça enorme. Isso dá um trabalho enorme, principalmente quando você tem relatórios grandes. Eu trabalhei numa empresa que a gente precisava gerar relatórios de 50, 100 páginas, às vezes até mais, cheios de gráficos, cheios de firulas, figurinhas, de reportes, de análises que eram feitas. E para fazer isso com o FPDF, era um caos. Para você processar todos aqueles gráficos, todas aquelas imagens e tudo, era horrível. O tempo de execução, máquina de desenvolvimento, quando eu botava para rodar um relatório, era coisa de uns 30, 40 segundos, às vezes até mais, dependendo da complexidade do PDF. A manutenção disso também não é fácil, porque, como vocês viram aqui no slide anterior, é programação, praticamente, você tem que entender a lógica que está por trás de uma parte visual. A mesma coisa que você pegar, vou escrever um documento de texto, aí você abre o terminal para codar o documento, meio sem sentido. não é flexível, para a gente conseguir implementar todos esses recursos, tem esse grande problema. E, a gente apresenta aqui para vocês, deixando de blá, 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 uma solução interessante, o Jasper Reports. Pá, calma aí. Jasper Reports é uma solução open source, para a direção de relatórios, é totalmente software livre, a gente está no fórum software livre, está total casado aí com o movimento Guido. O que eu posso fazer com isso? Isso aí eu estarei do próprio site do Jasper Report. A biblioteca é o mecanismo de geração de relatórios de código aberto mais popular do mundo. É inteiramente escrita em Java e é capaz de usar dados provenientes de qualquer tipo de fonte de dados e gerar documentos perfeitos que podem ser visualizados, impressos ou exportados. Tem uma variedade de formatos, documentos incluídos HTML, PDF, Excel, OpenOffice, Word e por aí vai. Calma aí. Falei Java ali no meio. Não se assustem. Vocês não estão na palestra errada. A palestra é de PHP. Fiquem tranquilos que... Epa, faltou trocar o nome ali em cima. A gente quer ver código. PHP. Beleza. Vamos para o código. Apresento aqui para todo mundo a solução que é o PHP Jasper. O PHP Jasper é uma solução livre também, desenvolvida por um brasileiro. Mais à frente eu mostro a foto dele. E ele consegue integrar o Jasper Reports com o PHP, porque o Jasper Reports tem uma interface de linha de comando. Você consegue mandar os metadados para a geração do PDF, o formato e tudo, todos os argumentos para a geração do PDF. E ele retorna para você um binário do PDF. Há um tempo atrás eu apresentei essa palestra aqui, só que com um foco diferente, que também é possível ser feito. Tem, na verdade, três abordagens que dá para se fazer, que eu conheço, para fazer a geração de relatórios usando o Jasper no PHP. Uma é por linha de comando, que o PHP Jasper implementa. A outra é uma palestra minha mais antiga, tem até o código-fonte dela no meu GitHub, que é você instanciar as classes Java no PHP, é possível. Você consegue pegar um ponto jar, dar um include no ponto jar no teu código, instanciar a classe do Java no PHP. E com isso a gente consegue rodar o Jasper dentro do PHP, literalmente. Ele utiliza um negócio chamado PHP Java Bridge, que ele faz uma... O objeto que tem aqui no PHP instanciado, ele é um reflexo de um objeto que foi levantado numa virtual machine lá do PHP Java Bridge, que é o cara que faz a ponte entre o Java e o PHP. Isso é interessante para quem tem alguma aplicação aí em Java e quer rodar isso no PHP, ele atende legal. Uma outra solução para rodar os relatórios no Jasper no PHP, inclusive tem uma empresa aqui, a Ieduca. A Ieduca utiliza uma outra solução para fazer relatórios no Jasper com PHP, que é utilizando o PHP Jasper Print, que é um web service, que você manda as informações para lá para ele e ele te retorna o PDF. Essa aqui é um pouquinho mais interessante, porque você não depende de levantar um web service nem nada. Você consegue rodar tudo na própria máquina. Só que você vai ter uma dependência de ter o Java na máquina para poder rodar os relatórios. Depois morreu, não precisa levantar a máquina virtual nem nada. É uma solução command line, interface. É uma solução de alto nível, perfeita para compilar e processar relatórios em Jasper. Aqui tem as duas inputs dos relatórios em Jasper. Um é o JRXML, que é o relatório antes dele ser compilado. É como se fosse o código-fonte do teu relatório. É um XML realmente. E tem o .Jasper, que é esse cara já compilado. Você pode, no próprio PHP, você consegue manipular facilmente um XML utilizando o DOM, inclusive. Se tiver alguma coisa que você precise customizar mais a fundo naquele PDF, naquele JRXML, você usa o DOM para poder fazer a manipulação disso. Esse daí foi o cara que criou, Daniel Rodrigues, chamado Geekcom. Não sei se alguém aqui conhece. Alguém já ouviu falar dele? Ninguém? Caramba. Agora ouviram. Todo mundo mentiroso. Acabei de falar o nome do cara. Alguém já ouviu falar? Falei aqui agora. Ele é desenvolvedor PHP. Ele é membro da comunidade PHP Sergipe. É evangelista de software livre e apaixonado pelas comunidades PHP. Se vocês entrarem em várias comunidades PHP pelo Brasil, vocês vão encontrar a presença dele lá falando do PHP Jasper, que é a biblioteca que ele fez. Cara, a gente boa pra caramba. Está super aberto a ideias. O PHP Jasper, inclusive, ele está tendo sempre novas releases sendo lançadas. Tem uma comunidade por trás. Se vocês procurarem no Telegram, arroba phpjasper, vocês entram no grupo da comunidade do PHP Jasper. Ele pode ser usado independente do seu framework, porque é um componente. Você, utilizando o Composer, você consegue utilizar ele na tua aplicação de boa. Então, dá pra você utilizar ele no Laravel, no Zend Framework, no CakePHP, Symfone, Codeigniter e no framework mais que você quiser. Se for um código legado, framework interno, podem usar sem nenhum problema. É só botar o Composer pra rodar lá, que vai funcionar. Só que tem um detalhe. Requisitos. PHP 7.0. em diante. Porque PHP, antes do 7.0, já está completamente deprecated. Já está praticamente morrendo aplicações em PHP 5. Mas a minha empresa trabalha com PHP 5 ainda. Cara, tenta. Faz um esforço aí. Bota uma cobertura de teste funcional, pelo menos pra garantir o básico de funcionamento da tua aplicação. E bota pra rodar no PHP 7.0. Vai resolvendo os bugs. Bate no peito e vambora. Bola pro gol. Os requisitos. Eu pego a PHP 7.0 em diante. E tem que ter o Java. Não necessariamente JDK. Não precisa ser o da Oracle, né? Nessariamente. Pode ser o OpenJDK. Basta ser o JDK. Realmente, precisa de Java. Tem que ter. Como é que a gente prepara o ambiente? A gente primeiro tem que verificar se o JDK está instalado. Rodando esse comandinho aí, e a gente consegue ver qual é a versão que está na máquina. Eu não vou ousar tentar fazer um live code, porque sempre dá problema. Máquina trava. Sei lá. O microfone cai no chão. Não vou fazer esses balabarismos, não. Dá muita zica. Mas, botei todos os comandos aí. Depois dá pra pegar os slides. Tá lá no meu SlideShare. Por enquanto, esse daí. Alguns eu tô migrando pra uma outra plataforma de slides. Que dá pra colocar no GitHub. Enfim. Mas no meu GitHub também tem esses slides aí. Tem um repositório lá que eu vou colocando as minhas palestras no GitHub. Roda esse comando. Vai ter... Se você der a mensagem, ele comande notifold, porque o Java não tá instalado. Sudaptec install default JDK. Porque ele vai instalar ou o OpenJDK, ou alguma outra solução de Java, de uma empresa aí que praticamente detonou com o Java, depois que comprou a ação. Java novamente não. Eu quero PHP. Vamos lá. Beleza. Vamos voltar pro PHP. A biblioteca, como eu falei, ele é instalado via Composer. Então, basta você instalar o Composer e rodar o comando Composer require com PHP Jasper. Tá lá no Package. É só buscar lá no Package. Vocês encontram. Tem a documentação com dezenas de exemplos. Tem cobertura de testes. Não tem como se preocupar. Ah, caramba, mas se lançarem uma versão nova, será que vai quebrar o anterior? Tem cobertura de teste. Só vai ser lançada a versão nova do PHP Jasper, se passar toda a suite de testes. Eu, inclusive, contribuí com alguns testes lá da suite de testes deles. Instalando a biblioteca PHP Jasper. É só isso? É, realmente. É só isso. É só dar o Composer require e pronto. Você acaba de ter a biblioteca instalada e pronta pra uso. Você já pode instanciar lá as classes direitinha. Mas, beleza. Estou falando pra caramba aqui, mas a gente está numa palestra que boa parte é desenvolvedor. A gente quer ver código, né? Vamos lá. Show me the code. Hello World. Usando PHP Jasper. Aqui é um exemplo pra gente, no caso, compilar um JRXML. Vamos, digamos aqui que esse JRXML tenha sido gerado pela aplicação. Você tem a necessidade de gerar um JRXML diferente. Você passa o path daquele JRXML, compile e execute. Só isso. Só fazendo isso, já vai cuspir no browser um PDF. Simples. Vamos lá. Mais um exemplo. Processando dados. Aqui a gente tem alguns dados. No options, a gente pode informar os formatos que a gente quer de saída. Instancia a classe. Tem a input, que é o PHP Jasper. O output, que é pra onde que vão aqueles dados. Surge aquela pergunta, caramba, eu estou gerando PDF e RTF. Você vai cuspir no browser? Não. Você pode informar um output customizado pra salvar num storage de qualquer lugar. Eu não vou rodar live aqui, não. Não vou me arriscar isso, não. Depois que a gente roda isso daqui, a gente vai ter os dois carinhas lá. o Hello World PDF e Hello World RTF gerados. Funcionando redondo. Dá pra gerar outros formatos também. Aqui a gente tem a lista dos formatos que dá pra serem gerados usando o Jasper Report, PDF, XML, CSV, ODT, HTML e tudo mais. Por aí vai. Aí fica a critério do cliente de dizer, pô, eu quero um relatório XML. Beleza, sem problema nenhum. Eu desenho o meu relatório e gero esse relatório. E tem um grande problema que a gente passa com relatórios usando o Jasper, né? Que é a questão de você botar as queries dentro do relatório. Se você já tem uma aplicação legada que está com as queries dentro do relatório, quem já trabalha aqui com o Jasper sabe que dá pra você botar a query lá dentro do JRXML e ele se conecta com o banco pra poder gerar o relatório. Você não precisa mexer no teu relatório. Você quer só migrar, tirar o Jasper Print que está utilizando pra usar essa biblioteca daqui. Não mexe em nada no relatório que já tem sido usado. É só informar os dados de conexão com o banco que o teu relatório vai se conectar de boa. Você pode também uma solução um pouco mais elegante que é você gerar uma base de dados em XML. Isso aqui eu acho bem mais interessante. você pega teus metadados do relatório gera um XML com aqueles metadados e manda isso pro PHP Jasper. Caramba, morrendo de calor. Comecei a falar, esquentou. A gente gera esse XML e manda isso pro Jasper pra poder gerar os relatórios. Mas pra que isso é útil? Quem já mexeu aqui com Jasper Reports já tem gente aqui que já mexeu sabe que a solução ela é em Java a gente não precisa programar tem uma interface gráfica que é o iReport é uma interface gráfica muito legal você literalmente desenha o teu relatório acho que tem algumas telas mais à frente falando sobre isso. E quando a gente está fazendo esses relatórios tem algumas pessoas que aplicam por exemplo a máscara de moeda no Jasper Reports. Pra você fazer isso tem que botar um códigozinho pequeno em Java lá pra poder aplicar essa máscara de moeda. O ideal é que quando você manda dados pra camada de visão esses dados já estejam todos formatados se é uma moeda você manda já com R cifrão ali na frente bonitinho com centavos e tudo mais. Se sei lá é um CNPJ você não precisa ter uma função no teu relatório Jasper pra aplicar a máscara de CNPJ ou a máscara de CPF você já manda o dado todo formatado. Então essa solução aqui a partir de um XML eu acho muito mais elegante porque a gente gera só os metadados e manda pra ele não tem que mexer em nada de Java pra poder gerar os relatórios. Mas pô beleza XML é feio pra caramba eu não gosto de mexer em XML você pode utilizar JSON também você gera um objeto lá um objeto um array uma estrutura do jeito que você quiser em PHP JSON encode vai gerar uma string você pega essa string e passa pra ele ali que ele vai conseguir de boa gerar o relatório a partir desse data source que você está utilizando. é possível ainda gerar relatórios praticamente qualquer outras fontes de dados bancos relacionais MySQL Post MySQL Server e blá 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 gerar relatórios a partir de um XML ou JSON que foi o exemplo que eu dei se você for utilizar algum outro banco de dados vai ter que fazer a conexão via Jasper Reports se não você faz utilizando XML ou JSON que fica muito mais prático. Mas beleza como é que isso funciona na prática? Aqui a gente tem um arquivo de dados pode ser XML JSON seja lá o que for estou entrado de dados o Jasper Compiler ele vai compilar o teu JRXML que eu não coloquei aqui junto com os teus dados não vai compilar o JRXML vai gerar aqui os teus dados vem pra cá e junto com o Data Source se você estiver utilizando pode ser uma entrada daqui ou daqui mesmo você junta tudo isso e tem a tua saída já vi código pra caramba como é que eu faço pra criar um relatório a gente tem o ai report mudou de nome agora se chama Jasper Studio a gente pode criar e compilar gerar o ponto Jasper a partir do próprio Jasper Studio pode ser baixado e eu não botei nenhum print do Jasper Studio aqui caramba mas é super simples arrastar e soltar de elementos vocês conseguem de forma visual desenhar todo o relatório super amigável mas voltando um pouquinho pro código a gente tem outros exemplos no repositório oficial lá do Jasper Reports tem tem vários exemplos utilizando fontes de dados diferentes o botão do cabeçalho o botão do rodapé e por aí vai eu trouxe alguns aqui deixa eu pegar alguns exemplos tem um alt tab aqui que meu carregador não está ligado calma aí rapidinho que senão a máquina morre pronto voltou a vida a extensão aqui está desligada aqui a biblioteca ela já está com 151 stars no github cobertura de testes tem bastante teste se a gente for pegar aqui tem documentação versão PHP e tudo mais quantos do roads e licença scrutinizer a suite de testes está sendo utilizada aqui é o grau de cobertura de de testes que tem é uma cobertura bem alta inclusive não é qualquer software livre que a gente encontra com essa cobertura de testes aqui a gente tem alguns exemplos os exemplos code os exemplos tem cada método dessa classe de exemplo aqui é praticamente uma solução de exemplos diferentes praticamente um apanhado de diversos exemplos isso aqui não é o código que vai para a produção aqui um exemplo de conexão com o banco que eu já tinha dado exemplo com xml que você fala o formato de saída driver xml com json driver json exemplo de compilação de um pdf bom voltar aqui para o slide está aqui bom eu dei uma acelerada aqui um pouquinho que eu acabei não colocando o live code nessa palestra vale a pena a gente parar de sofrer com relatórios e tentar alguma coisa nova então para quem está fazendo os relatórios aí utilizando o fpdf ou qualquer outra lib que faz a programação desse pdf vale super a pena experimentar a interface gráfica do jasper studio é super amigável tem um repositório meu aqui também com a minha palestra antiga acho que é esse aqui mesmo é esse aqui mesmo aqui tem solução antiga para quem quiser dar uma olhada para compilar aliás instanciar as classes de java no php isso já fica uma solução um pouquinho bem fora um pouquinho não bem fora da caixa para quem trabalha com php a gente pode usar a biblioteca java dentro do php se a gente se a gente vier aqui por exemplo na pasta libs aqui a gente tem vários arquivos pronto já botei tudo versionado aqui só para ficar prático na hora de apresentar de fazer os testes desse repositório esse arquivo aqui é o principal é só executar esse carinha daqui que vocês já vão ter um relatório prontinho usando essa minha outra solução de relatórios em php usando essa aqui usando nativamente o jasper instanciando as classes e tudo mais um outro ponto contribua também com a comunidade eu mostrei lá o github eu acho que quase não tem issue nesse repositório php jasper quase não tem o issue porque o daniel ele é bem dedicado a resolver as issues lá tem uma comunidade que está sempre focada em resolver os problemas se a gente for dar uma olhada aqui nas issues tirar esse is open opa ah não estou no exemplo foi mal aqui agora sim 38 issues fechadas já isso aqui ele abriu para o hack tober fecha por isso que eu vou ficando mas aqui o nível de resolução é tipo 14 dias atrás foi o último bug resolvido a galera está utilizando está testando está identificando bugs que não existe software sem bug o último commit foi 14 dias atrás a correção do bug então contribuam não tenham medo de baixar o repositório testar ver os exemplos botar uma solução um pouco diferente de acordo com a necessidade da empresa que vocês estão trabalhando fiquem à vontade lá o repositório está aberto é no github é software livre e outro ponto aqui está aqui embaixo o php rio é a comunidade que eu faço parte já falei um pouquinho no início para contribuir com software livre é super importante também você estar próximo de uma comunidade mas para que eu vou contribuir com software livre para que eu vou chegar lá no github do php jasper e fazer algum commit abrir alguma issue ver os bugs que tem quando a gente está em uma empresa que tem o código completamente fechado acredito que é diferente da cultura que de boa parte da galera que está no feed ou pelo menos quem está interessado em fazer um movimento um pouco diferente que é abrir o código da empresa mas quando a gente está em uma empresa que tem uma base de código completamente fechada a gente sai dessa empresa passa por um processo seletivo para uma outra o possível empregador pergunta para você que está te entrevistando ali beleza por onde você passou o que você desenvolveu desenvolveu uma solução linda lá gerando relatórios que não sei o que integrava com jasper mas legal e cadê o código desse negócio tem como eu ver essa solução que você fez não é código proprietário ah mas beleza você fez uma outra solução que você comentou você fez uma intranet alguma coisa assim da empresa cadê o código dessa intranet eu posso visualizar isso está no github eu posso ver como é que é a tua parte de front também não não dá então como é que fica o teu currículo currículo nosso de desenvolvedor que bom que boa parte da galera aqui é dev currículo de desenvolvedor é software livre então contribuam com software livre o php jasper é um exemplo deles tem diversas outras bibliotecas que vocês podem contribuir tenho certeza que pelo menos 99% da plateia que trabalha com php jasper utiliza composer é difícil alguém hoje em dia não utilizar composer por conta de frameworks e tudo instalação de dependências é tudo via composer então será que de nenhuma dessas bibliotecas tem alguma issue que dê pra eu resolver ter algum problema de performance da biblioteca que consiga resolver chega lá que vocês devem encontrar dezenas de nichos nessas bibliotecas e contribuam isso ajuda a comunidade ajuda outras pessoas que estão passando por algum problema e também contribui pro currículo de vocês pra da próxima vez que vocês chegarem num processo seletivo e perguntarem por que que você fez me mostra um pouquinho do seu código beleza abre lá repositório tal que tá com não sei quantas estrelinhas repositório que eu criei é um repositório que eu contribuo um repositório lá de uma biblioteca gigante tem um que eu contribuo às vezes que é o MT Proto que é a implementação do protocolo de comunicação do Telegram em PHP essa implementação ela tava com alguns problemas de performance que eu identifiquei lá fazendo um profiling inclusive vou falar na próxima palestra um pouquinho sobre profiling de aplicações identifiquei esses problemas de profiling resolvi um pouquinho deles a biblioteca performou um pouquinho melhor autocomplete na IDE que não funcionava direito mandei lá o pull request pro cara o cara ficou feliz da vida e comemorou por eu ter mandado o pull request então contribuam com software livre isso conta bastante pro currículo de vocês e é isso aí pessoal perguntas agora tem um microfone aqui alguém quiser fazer alguma pergunta dúvidas silêncio vamos lá primeira te dá o microfone pra sair na gravação aqui vou falar parabéns pra palestra muito bom só uma dúvida que ficou que é a parte da geração do JSXML isso é feito pelo Jasper Studio certo? o JSXML pra você gerar ele você gera utilizando o Jasper Studio pra você desenhar a tua aplicação você não tem necessidade de fazer o JSXML pelo Jasper Studio se você for um cara fora do comum fora da curva você pode montar o XML na mão mas pra que se você tem uma interface gráfica pra poder desenhar o teu XML você desenha ele todo por lá e se você quiser customizar algum detalhe específico que por exemplo você tem alguma tabela que tenha colunas dinâmicas você desenha no Jasper Studio uma tabela com cinco colunas se o relatório precisa ter uma hora cinco, outra hora seis, outra hora dez colunas você vai ter que precisar fazer isso manipulando o JSXML acrescentando da mão as colunas em tempo de execução todo modelo de dados cabeçalho e rodapé tudo pelo Jasper Studio mesmo todo modelo de dados que tu vai colocar pelo JSON por exemplo ou cabeçalho e rodapé tudo pelo Jasper sim lá no Jasper Studio tem como você definir o Data Source você pode informar que vai se conectar um JSON se conectar um XML ou um banco de dados diretamente não aconselho muito a conectar banco de dados porque vai ficar dentro do teu JSXML uma conexão com o banco você vai botar uma dependência mais na tua aplicação e você não consegue versionar por exemplo até dá pra versionar o negócio inteiro mas fica feio você embaralhar a camada de visão com fonte de dados e tudo fica meio esquisito mas dá pra você se conectar de boa o Jasper Studio com o teu Data Source se você gera se você gera o teu JSON ou o teu XML deixa salvo numa pasta lá gera isso com PHP e faz o teste com a com o o Jasper Studio mais perguntas? o pessoal aí que trabalha já com Jasper de boa bom pessoal agradeço aí a presença de todos fico com o convite aqui pra agora na sala aqui ao lado vou falar sobre o Xdebug que é uma ferramenta que não serve só pra você divulgar as suas aplicações em PHP mas dá pra você fazer o profiling da aplicação pra ver como é que está a performance da aplicação onde estão os gargalos e tudo mais fazer teste de coverage pra ver como é que está a cobertura de código dentro da da tua base de código cobertura de testes dos unitários dentro da tua base de código isso tudo a gente consegue fazer com o Xdebug então fica o convite aí pra próxima quem estiver interessado e valeu a presença de todos qualquer coisa me